Música Apresentar hoje os teus resultados de DNA Música Irlandês, escocês, galês, escandinavo, oh my god 16.3, ibérico, leste europeu, tem até judeu, askenazita América Central, tem o índio, o 1% que eu tenho de Sul América é índio Mora mix Música Música Sua família morava perto do trilho do Trã de Luciânia, em 1950 Música O registro de batismo do seu avô E os padrinhos do seu avô foram Joaquim Campos e Luzia Maria Lamargos Conhece? Nunca ouvi falar Jamais teria essa informação, esse conhecimento Eu acredito que uma das formas de você entender melhor o presente é conhecer o passado E isso tem que ser independente de como o passado, de outras gerações foram Música 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 Música